Esse chote vai pra toda gauchada A minha vida passada Eu passei um pente fino E surgiu na minha vida Um amor que é tão lindo À tarde eu chego em casa Ela me abraça sorrindo Vai sentando no meu colo E beijos vai me cobrindo Aperta, meu bem, aperta A pressão está subindo E quando chegar a noite Podes crer que estou te nindo A tristeza no meu peito Aos pouquinho foi sumindo Agora sou homem alegre O meu rosto está sorrindo Eu tenho quem faz carinho Todo dia repetindo Desde o dia que eu te vi Meu coração foi abrindo Aperta, meu bem, aperta A pressão está subindo É quando chegar a noite Podes crer que estou te nindo A minha vida passada Eu passei um pente fino Podes crer que estou te nindo E surgiu na minha vida Um amor que é tão lindo A tarde eu chego em casa Ela me abraça sorrindo Vai sentando no meu colo De beijos vai me cobrindo Aperta, meu bem, aperta A pressão está subindo É quando chegar a noite Podes crer que estou te nindo É quando chegar a noite Podes crer que estou te nindo 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 Podes crer que estou te nindo